Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos das perdas de caças da FAB AMX A1 com apenas a metade da frota em estado operacional e vejam qual caça despertou o interesse da FAB para complementar a frota atual. Segundo informações divulgadas pelo site Airway, a frota de caças AMX sofreu uma redução de ao menos 21 unidades. O projeto conjunto da Embraer com a fabricante italiana Aerevitalia e a Aeronmatines, hoje absorvida pelo grupo Leonardo, o AMX, como é chamado em seu programa, representou um enorme ganho tecnológico para o país e também permite para que as equipes brasileiras ganhassem experiência com um sistema mais avançado, mais complexos de aeronaves podendo desenvolver seus futuros caças com tecnologia avançada e nacional. Para poucos que conhecem o AMX, ele surgiu no final dos anos 70 e passou por a década de 80 em desenvolvimento até o primeiro exemplar ser entregue à FAB no final dos anos 80. A Itália, outra cliente do jato, também recebeu seu primeiro caça na mesma época e a Aeronáutica pretendia também originalmente adquirir cerca de 79 caças de ataque A1. Mas acabou por receber apenas 56 unidades e 11 delas da versão de dois assentos. As entregas ocorreram no final do século XX e o AMX A1 equipou três esquadrões da FAB. No entanto, a demora em produzir aeronaves fez com que houvesse várias diferenças de equipamentos entre eles. Por essa razão, a FAB lançou um programa de atualização do A1 no início do século XXI, que previa a padronização das aeronaves com equipamentos mais modernos e capazes. Entre eles estava a substituição do radar do modelo nacional SCP-01, mudança do painel do cockpit de telas multifuncionais, a adoção do conceito mão de monete no manche e o visor de nível dos olhos root, além de um sistema de autodefesa como dispensadores clefs e flyers e capacidades para lançar bombas inteligentes guiadas a laser. No entanto, o primeiro AMX modernizado, o A1M, foi entregue apenas em 2012, oito anos depois de apenas 11 aeronaves que haviam sido atualizadas. Nesse meio tempo, no entanto, a FAB perdeu diversos caças, cinco deles em acidentes. E um levantamento feito pelo site Airway, também identificou que três aeronaves desmontadas e que estão sendo leiloadas como sucatas, além de dois A1 que foram colocados em monumentos. E recentemente, outra aeronave A1B, de registro 5.655, foi doada para a universidade para estudos. Portanto, a FAB hoje apenas opera 35 caças AMX. É nesse contexto que a FAB está à procura de outro caça para dar apoio aos gripens que estão chegando. Ainda no mês de maio, a FAB demonstrou interesse no caça de treinamento M346 da Leonardo. Apesar de ser um caça de treinamento, é muito diferente das missões que podem ser usadas no caça AMX, que é um caça bombardeiro, também deve ser armado e também pode operar em missões específicas de ataque ao solo. E é isso! Se gostou, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. Também não deixe de visitar o nosso canal lá no Instagram, canal Militarizando o Mundo. Segue lá, porque todos os dias temos vídeos atualizados. E até o próximo vídeo!